E aí rapaziada, tudo bom com vocês? Eu sou o Tony Toy e vamos continuar aqui nossa aventura em GTA V Mais uma missão aqui do modo história, missão principal né Dessa vez com o... deixa eu sair do meio da rua aqui Dessa vez com o Michael Tem alguma missão pra gente fazer? Marina Drive Vamos lá iniciar ela aqui na casa do Trevor né Vamos lá amanhã ser o dia Vamos lá Trevor about? Ele provavelmente está em algum lugar... Drinking human blood or eating household pets He's not that bad... You're worried if your loafers are getting scoffed? Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories first hand, you understand? Absolutely sir, that came out wrong, all wrong... Tell Trevor, the monthly train is coming through What monthly train? The monthly train... Where have you two been? Getting some fresh air... Getting some fresh air... Talking of beautiful things... Yes, I hear Stockholm syndrome is very nice this time of year... Hey, watch your mouth boy, all right? Hey, watch your mouth boy, all right? It's always been a dream of ours... The train of dreams... What the hell are you talking about? I'm talking about gold... Enough to keep Ron in trailers and you in therapy... Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, baby! Yeah! Fuck! This better be fucking good! Jesus! Fuck! Ah, man, we've talked about this hygiene thing before, bro! I invite you into my home, this is how you repay me? It's like living with a fucking horny skunk! Stay under the Rattan Canyon Bridge and a boat! We'll stay in touch with the headsets! Alright, so I'm taking a car to steal a boat, to stick up a train and get some gold! That's about the size of it! Make it a fast boat! Ah, the logistical mind of Trevor Phillips! So, it's like gold bricks on board, right? Sometimes? This is a high-value courier service run by... Ha ha! Meriwether! Oh, Meriwether? Tranquilo, Mike! This isn't a train of weapons, it's goods too valuable to ensure for air travel train! Gold! Sometimes gold, sometimes our work, priceless antiquities! Sometimes enough for you, me, Ron, everyone! Fine! And here you see it! It's a magical train! Don't leave without me! I'm gonna take it! Hold on! Mike! Oh, yeah! Another thing for your shopping list! We'll need some bombs! Okay! I'll pick them up when I'm back at the trailer! Back at the trailer? Where are you? We got work to do! Yeah, yeah, I know! That's why I'm getting changed! Wow! Getting changed! What if... What have you turned into? Oh, que porra, velho! Andar em cima do trem aqui, ó! Cuidado pra não cair, se cair vai falhar a missão! Vai falir não! Vai falhar a missão! Fuck! Vão vendo o que que vai dar isso daí! Essas missões do Trevor nunca dão certo! Vai tentar roubar ouro que tá... que o Meryl Weather tá transportando! Howdy! There's a new conductor on this train! You on the water? Sure! Just caught a fish! Let me know when you need me! Got it? Eat it? Be under that fucking bridge! When we go past the Lido station, whole of Merryweather is gonna be on to us! Oh, dá pra gente acelerar e frear o trem! Toma cuidado pra não acelerar demais, que não vai descarrilhar ele, né? We've been rerouted! Sorry! Não dá pra mudar a visão! Em! 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 I'm not far out! You under the bridge! Approaching the inlet now! I'm powered through to the bridge! Opa! Agora a gente vai com o Michael! Vamos lá para a ponte! Beleza! Já tá tudo equipado aqui ó! Com um bote, com uma roupa de mergulho! Vamos ver no que que vai dar, esse trem chegando ai na ponte! Nessa ponte aqui não, a ponte lá da frente ó! Como você tá fazendo? Estou vivendo a vida, meu amigo! Este é um lugar que você escolheu! Encontre-o agora, porque vai começar a chover com fogo! Oh! Vamos lá, botar carga explosiva Vamos lá, enquanto o Michael cata ali com certeza vai vir gente aqui Olha Olha o helicóptero Já era Tem negro em cima da ponte ali agora E aí, seus armas já tem um termosco, certo? Use isso! Você vai encontrar os tiradores antes de encontrar eu! Os inimigos estão subindo! Então não deixe isso manter você! Nós não podemos ficar por aqui, vamos movermos! Eu ainda não peguei frio ou frio ou qualquer coisa! Pegue eles! Eles estão paracutando agora! Deixa eu mudar a arma que eu mudei para essa daqui e só deu merda! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos sair daqui! F***, tem muita coisa aqui! Espere! Deixa eu me proteger aqui, ó! Deu caras! Não! Você quer morrer em uma deção de governo? Tive alguma coisa e vá! Eu tenho alguma coisa! Vamos sair daqui! Pelo menos tempo! Vem lá! Vem lá! Vamos lá! Deixa o Trevor atirando ai! Tentar não morrer! Tentar não tirar o barco também do rio! A intenção já era! Já chegaram em mim de novo! Chopper, bem atrás de nós! Você está se sentindo vivo? O suco está puxando através de seus glândulas. Minhas glândulas estão bem. Sem o trem que derrubar, explodindo helicópteros e vozes. Há algum lugar que nós podemos pegar, apenas abaixo da costa. Ok, eu acho que deu tudo certo. Quero, cara! Você trabalha muito bem para o seu trabalho! Fala para mim! Quanto você acha que você faz por um sentimento semelhante, hein? Um par de brinquedos? Os tempos são difíceis! Há sido desde que nós colocamos você na terra! Ei! Você tinha suas salvações! Isso eu não consegui acessar porque você saiu as identidades! Você sabe que não havia nada para a defesa de Brad! O transporte está se cuidando. Ron é dependável, você vê! Vamos lá! O Michael está com a maletinha! Acho que é ouro, hein? Vai dar um dinheirinho aqui! Cadê o Trevor? Vou fugir com o Michael mesmo? Bom, aquele carro lá é a cara do Trevor, então eu vou fugir com a picape. Não é dela, huh? Porque de seu espírito independente. Ei, 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 ei! Ei, antes de ir, me mostre o loot. Alright. É perfeito. É perfeito para o que? Para esclarecer coisas com aquele psíquico mexicano. Nós damos isso, e você terminará sua relação com aquela garota pequena. A senhora. Talvez não teremos Thedman em Los Santos. Eu não vejo aquela cidade de Silicon City de novo, vai ser muito tarde. Mas isso é meu trabalho, não sua chamada para fazer. Não, não, seu trabalho é ficar com os mexicanos para começar. Meu trabalho, meu score, pegue o seu próprio! Espera, você me dê esse casamento, eu vou te dar algo maior. O que? Você e o seu depósito. Não pode ser feito. Eu nunca disse impossível. Só muito difícil. Verde suicídio? Isso é uma linha que você tem medo de se acelerar? Vamos lá, T. Você lembra os sonhos? Um par de filhos, pegando emprego, um grande. Um par de filhos... Eu sei que isso era louco lá no tempo, hein? Mas, você e eu, de novo, com Lester e Franklin, nós podemos fazer isso, T. Isso não é mais um sonho. Não há mais um sonho. Não há mais um sonho. Você mantém o casamento. Não há mais um sonho. Não há mais um sonho. Ok, ok? Não há mais um sonho. Mas, é ótimo estar em casa, hein? Vamos levar isso. É, o grande golpe. Vamos ver se a missão terminou. Missão cumprida? Descarrilhado? Bom, ainda bem que eu não descarrilhei o trem, né? Se não, eu ia dar a missão fracassada. Beleza então, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. E até o próximo. Com Trevor, Michael e Franklin. Valeu, fui! Fui! Los Santos. Só, uh, dê-me uma semana. Nós temos o equipamento com o seu dinheiro de polido. O gangbanger está já no caminho. A janela está aberta, meu amigo, e você está saindo do caminho. F***. F***. Los Santos não vai para nenhum lugar, mano.